Esse é o DJ Akai e o clima tá gostosinho É o DJ Dark, tá? É o DJ Dark, tá? Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar novinha no taquento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Ela já me conta poder bem Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Ela já me conta poder de dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela já me conta poder de dentro Boca tocada no tapa no vento O DJ AK vai te tirar visão É o DJ Dark tá? 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 É o DJ Dark tá?